Música Ai, caraca! Entra, desgraçada! Você quer ajuda, Domingo? Não, Rita, muito obrigada. Imagina, olha... Rita, dá licença, eu falei muito obrigada, tá? Não, meu Deus, o que é isso? Que isso o quê, Rita? Que isso o quê? Você vai querer me ajudar agora o tempo todo? Você quer o quê? Você quer o patinho? Ai, que isso, que isso, maluca? Você rouba meu namorado, fica assim, me zoando o tempo inteiro. Você quer outro patinho? Então você toma um patinho... Briga de barcos vai bater em mim, é isso? Vou, então! Eu vou bater em mim! Só tem que bater em mim, é isso? O que você merece? Uma traíra? A casa com muita barba! Que pena? 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 É briga de barbada, rapaz! Só pode ser puçada de homem! Eu pensei que a mulher só brigava por causa de produto de liquidação! E não tem comida, muito bem! Peraí, vai, vai, vai! Peraí, vai! Olha foto daんな Minas! É o copo da minha! Não é o copo da minha! O que, fala? Pai, não! Que pena! Que pena! Não tem risco, gente! Que emoção! Peraí! Eu tô maluca! Eu fiz um da energia. Eu sou oca! Você pega o meu namorado, e eu sou oca! Gente, o que aconteceu? A Rita pegou o Fernandinho e a Númigas partiu uma pancadaria, uma barraga. Barrraga! Fernandinho, eu não tô entendendo por que tu não quer ir pro Rocket, cara. É simples, eu não tô afim de patinar. Abre um bar agora, só mulher linda, tu não tá entendendo? Vai pegação, louca. Vambora agora. Não, não tô afim não, velho. Não tô afim de pegação, não tô no clima. Oi? Bernardo, peraí, tem alguma coisa de errado, acho que tá doente, deixa eu ver a temperatura do suvaco aqui. Sai, velho, que saco, cara. Sério, maluco, bicho. Tu não tá afim de patinar, tu não tá afim de pegar mulher, tu tá doente, maluco. Não, velho, eu tô só sem paciência pra essas paradas, velho. Tô achando minha vida um tédio, velho. Que remedinho pro tédio? Eu quero. Liga a Fabia. Não. Pra Tati. Não. Pra Priscila. Não. Lolo. Não. Lolo. Lolo, tu não tá lembrando da Lolo. Lolo, lembra Lolo? Que isso, Lolo, é boa, parceiro. Lolo, Lolo. Não é a Lolo, velho, não tô no clima, velho. Que isso, Lolo, é boa. Hã? Não tô no clima. Todas são boas, todas são gostosas, todas são lindas, mas eu não tô afim de pegar nenhuma, sei lá. Na real, velho, tô de saco cheio dessas menininhas fúteis, sabe? Saco cheio, né? Manda a futilidade lá pra casa. Ah, Bernardo, eu tô todo mundo deprimido. Olha aqui como eu tô deprimido, ó. Ai, que dozinha. Era pra rir? Que isso, rapaz. Vou te mostrar um negócio aqui que vai te animar, olha só. Campeonato Municipal de Hockey. Opa, opa. Bora escrever os vikings? Bora. Não, não, calma aí, calma aí. Cá entre nós, a gente já ganhou esse campeonato aí, né? Que que é isso? Ai, papai. Vai, 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 entra aí, entra aí. Vocês já leram aquele livro pra hoje? Ah, ele só tá na página 5. Não, não, Bia. Você leu, Bé? Bernardo, tem rapazinha no contato com o Bernardo, ó. Não, vão indo, vão indo. Eu encontro vocês lá. Tá. Então tá, então. E aí, como é que tá o pé? Tô melhorando. Ó, vai pra fisioterapia hoje, né? Tem que se tratar, tem que ficar boa pro campeonato, hein? Sem senhor, doutor Bernardo. Tá muito estranho esse lance do Bernardo pra Cristiana. Esquisito mesmo, hein? Será que o ET entrou na cabeça do Bernardo? Nossa, você tá bem? Vem, graças. Vem, hein?